É tudo maço! Aí comunidade! Alô família preto e amarelo! Vai, magica! São Clemente! É festa São Clemente Quem quiser pode chegar Tem gente de todo lugar Somos um só coração Nossa família é raça, amor e união É festa São Clemente Quem quiser pode chegar Tem gente de todo lugar Somos um só coração Nossa família é raça, amor e união Tantas histórias Tantas histórias De vidas sofridas Tão parecidas Marcadas na alma Tem muitas feridas O povo excluído Que não se entregou Então surgiu Da necessidade Um projeto impossível Nasceu no improviso Que foi construído O lixo do asfalto Vê-los como ouro No acalando das religiões As tinhas em torno de vivas canções Olha a força, olha a força Força e fé Pra lutar Pra lutar Pra lutar Prosseguir Desafiando a dor Uma cidade O ritmo é forte E vai-lutar E vai-lutar Nós temos orgulho Agora o amor Não vai se calar É festa São Clemente Quem quiser pode chegar Tem gente de todo lugar Nossa família é raça, amor e união Tantas histórias Tantas histórias De vidas sofridas Tão parecidas Marcadas na alma Tem muitas feridas Amor destruído Amor destruído Que não se entregou Não se entregou Então surgiu Da necessidade Um projeto impossível Nasceu no improviso Que foi construído O lixo do asfalto Vê-los como ouro No acalando das religiões As tinhas em torno de vivas canções Olha a força, olha a força Força e fé Pra lutar Prosseguir Prosperar Se derrubar Vamos levantar Somos favela Somos favela Quebrando barreiras Criando maneiras E indo além Desafiando a dor Com poesia Na arte da vida Não tem pra ninguém Somos favela Somos favela Quebrando barreiras Criando maneiras E indo além Desafiando a dor Com poesia Na arte da vida Não tem pra ninguém Pesadelo Pesadelo Não foi o fruto da imaginação Mas o medo Vem da cabeça e não do coração Sonho com dias de paz Igualdade e respeito Vencer o descaso e o preconceito Buscando esperança Num novo amanhã Renanço a cultura Transforma a cidade O ritmo é forte E vai te mal Nós temos orgulho A voz no morro Não vai se calar Alegria é só clemente Essa é a estação Clemente Quem quiser Pode chegar Tem gente de todo lugar Somos um só coração Nossa família é raça Amor e união É a festa 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 Quem quiser Pode chegar Tem gente de todo lugar Somos um só coração Nossa família é raça Amor e união Lindo, lindo São Clemente Amor e união